Fala galera, tudo bem? Edson de Oliveira falando aqui da Aliança São Paulo. Hoje eu vou ter o prazer de filmar um treino aqui do intermediário na Aliança São Paulo, que acontece todas as terças e quintas, às nove e meia da noite, carinhosamente a habilidade de soltinho. E hoje vocês vão ver um treino bem interessante, a gente vai fazer um pouco de trabalho de meia guarda esgrimada e vai acontecer alguns específicos da minha guarda, algumas dúvidas. Garanto que vocês vão gostar bastante. Uma parte legal que a gente fez do treino, que a gente costuma fazer aqui, é a parte do específico. É claro que existe o rola, mas a parte do específico é onde você consegue de fato melhorar os seus vídeos, onde você consegue testar na prática a posição que você fez na escolinha, no drill que a gente fez. A gente fez a escolinha, fez o específico e depois a gente voltou a fazer escolher de novo, tirando as dúvidas que aconteceram no específico. Enfim, eu acredito bastante nessa dinâmica aí para os treinos do intermediário, eu acho que é algo que não pode ficar de lado. Espero que vocês gostem aí, gostos? Pessoal, vamo lá, vamo fazer de um, que eu vou me aguardar, como vocês pudem usar. Alguém mais tem uma ideia aí, Pessoal, vamo lá, vamo fazer de um, que eu vou me aguardar, como vocês pudem usar. Alguém mais tem uma ideia aí, uma posição. Pessoal, é o seguinte, vamo com os dois juros no chão, como nós havíamos trabalhado. O que que é o mais importante na real da meia guarda? Antes de tentar entrar na meia guarda, muitas vezes, com o pessoal que faz meia guarda, eu preciso fechar a meia guarda aqui já, quem tá indo aí embaixo daqui. Só que aqui eu quero a meia guarda única pra mim. Então, antes de mais nada, a gente vai sempre trabalhar com o shield aqui, com a minha canela protegendo. E a minha mão sempre bloqueando a abraçada de cabeça por dentro. Outro detalhe importante, ele não pode segurar a meia guarda. Se ele segura a meia guarda, eu fico preso também. Então, eu vou sempre estourar essa pegada aqui, ó. E a gente vai ficar nesse controle. Pra começar, a gente vai fazer uma posição bem simples. Vou começar a ficar com o rodrigão aqui, e vou esgrimar. O que acontece na maioria das vezes? Ele começa a fazer o wizard por baixo da minha axila, exato, ó. E coloca essa perna em pé. Muito bom. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Ao invés de eu ficar só nessa briga da esgrima, eu vou começar a trabalhar com o judeiro lá embaixo. Então, eu vou trocar a meia guarda, eu vou me calcanhar lá na calcanhardeira. E o detalhe mais importante agora é o torcer o judeiro dele. Quando eu torço o judeiro, eu não posso pegar a fusta do meu. Vai ficar muito fácil agora de controlar a perna de cabo do ligão, que chama o cotovelo. E vou bater ele pra lá. Não posso simplesmente fazer um roubo com o pressor que vai ficar pesado aqui. Eu vim de tanto no meu quadro, eu coloco meu pé direito, vim no chão, e venho escorregando pra dentro do rodrigão. Quantas vezes eu precisava? Até eu raspar o rodrigão, recolho na treina, e já caio por cima pra guarda passar, certo? Mais uma vez então. A gente vai começar na guarda, sempre com o shield, a mão no bíceps, mão no ombro. Vou começar a chutar o Rodrigo no esgrimar. Esgrimei que ele vai fazer o wiser. Se ele não fizer o wiser, eu venho pras costas. Mas geralmente essa vai ser a reação do cara, ele vai fazer o wiser. Exato. Botei um no chão e agora eu venho trabalhando tudo no joelho dele. Eu colo o quadril dele pro meu. Eita sei lá, Rodrigo, vai ficar muito justo a posição. Controla o trópico da calça e agora eu venho trabalhando meu quadril. Focou na perna. A gente já parou do lado aqui, certo? Certo? Alguma dúvida? A princípio não, né? Então bora lá! Força! Pessoal, ficou aqui ó. Detalhezinho muito importante. Então, a mesma coisa para que agora o Rodrigão ganhe a esgrima. O Rodrigão fez o Shield e comecei a torcer o juiz dele. A medida certa é que eu tenho que torcer o juiz dele o máximo que eu conseguir para o quadro dele colocar o meu. Vocês estão tentando só entrar o quadro daqui, isso aqui na realidade vai ficar muito pesado. O meu quadro tem que fazer uma forma de quadro para frente. Qualquer medida, quando eu começar a fazer a fuga de quadril e eu ficar flat, ele já tem que estar praticamente do outro lado. Se no meio da fuga só o meu quadro mexer e ele não mexer, é porque vocês estão torcendo um pouco o joelho dele. Então, vocês realmente trazem o meu quadro dele colado com a minha bunda aqui. Olha como o quadro dele cola com o meu. Eu estou abraçado aqui com o Rodrigo. Agora, se qualquer batidinha que eu der, ele vem comigo. E aí eu vou fugir o quadro quantas vezes eu precisar. Olha como ele fica leve. A minha mão só termina o movimento. Mas o principal é que eu estou sendo o joelho do cara. O cara tem que se sentir incomodado no primeiro para ele ser obrigado a vir comigo. A gente vai fazer agora o seguinte. Enquanto o joelho do Rodrigão está para dentro, então o esgrimei lá, mesma coisa, está tudo ok. O problema é quando ele começa a tirar o joelho, a cruzar o joelho. Se eu ficar parado aqui, por mais que eu tenha a esgrima, ele tenha o wizard, ele controla a minha manga. E aí a situação vai ficar um pouco ruim. O que a gente vai fazer? Assim que eu perceber que ele tirou o joelho, eu vou começar a esconder essa mão. Eu não quero tirar a garração por nada, porque eles vão ficar presos. Eu vou jogar a minha mão direita lá por trás. Por baixo da bunda dele aqui. Eu vou pegar no fone que eu conseguir. Eu vou continuar espimado, ele continua no wizard. Ele vai continuar lá. Eu vou pegar o quadril, e ele vai cair por baixo e eu vou ficar no circuito. Certo? Então qual que é o objetivo? Eu escondo a minha mão por baixo. O cara não tem no real controle do meu tronco, né? Só que o cara está em um movimento de cruzado, de grande, ele vai querer cruzar o joelho. Ele não vai querer desistir. Então mais uma vez. Estou no wizard lá, estou no frame. Ganhei a esgrima. Vou ligar muito pela posição. Estou no joelho e conseguir tirar o joelho para fora. Imediatamente ele escondo o meu braço e ganho por trás da velha dele. Ah, esse o Rodrigão quis ficar aí. Fica aí Rodrigão na base. Ele quis ficar no disco cruzar e percebeu que ele vai tomar raspagem. Como ele estava com peso muito em cima de mim, eu só bato ele para o lado. E raspa ali também. Então a posição, como eu entro muito embaixo do cara, estou muito vulnerável, né? Tanto para eu raspar para o lado, quanto se ele cruzar o joelho, eu só venho virando de barriga para o chão e conquistizo a raspagem. Certo? Alguma dúvida, pessoal? A posição está claro? Tranquilo mesmo? Claro. Vocês entenderam o perigo de ele controlar o braço, né? Eu esgrimei. Perigo aqui do outro joelho. Se o Rodrigo controla o meu braço, eu fico preso. Mas nem o joelho dele para colar ele no meu corpo. Então, antes dele controlar o meu braço. Eu venho escondendo o meu braço até conseguir jogar aqui. Quando eu jogo o braço para dentro, traz as pernas dele. Tenta apontar o perigo ali não. Ele já está muito em cima de mim, olha. Se ele cruzar o avião, eu só deixo ele no vazio. Se ele ver que ele está perigoso para ele, vai querer ficar ali. Aí eu bato ele para dentro. Mas as minhas duas mãos vão vir por baixo dele. Depois que ele já está nas costas, a outra vai abraçar a perna. Um beijo lá. Ah, não cheguei na perna. Não tem problema. Cheguei no torno que vocês conseguirem lá. Certo? Os! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Mas o ideal é entender essas conexões, vocês tiveram alguma dúvida no meio do específico, no meio da posição, por baixo? Aquela do Bruno, mais além? Algo que incomodou vocês por baixo? E vem dar para ti que também é uma opção, para ficar muito pesado, não em cima de você, mas você não está alcançando a perna da praia. Então, o que aconteceu com você aí, Jean? Você estava aqui na sala animada, aí o Ital começou a apontar o joelho para a barriga lá. Exato. Aí você tentou ir para o Diego, só que você aumentou esse braço. Você entendeu? Sim. Quando ele começa a cair o seu joelho, cair o seu joelho para cá, o João. Exato. O meu braço tem que entrar no meio das falhas dele, aí eu faço a baleia, aí eu já vou entrando embaixo dele. Mas isso tem que ser automático. Enquanto o joelho dele estiver para dentro, trabalha as torcidas de joelho aqui, essas franquições. Ele começou a atirar o joelho para fora, se ele colocar o joelho no chão, aí eu vou para aquela que nós fizemos. Braço para baixo. Agora, se eu conseguir flutuar o joelho dele, ele está colocando o joelho para a barriga. O cara coloca o joelho para a barriga, é para quê? Exato. Para ele fazer isso como entrar até a largura, Isa. Aí eu já tenho imediatamente que pegue embaixo dele, não é, Diego? E aí muda o jogo. Sim. Certo? Sim. Mais alguma dúvida, pessoal? Ou por baixo, ou por cima também? Tranquilo? Então, vamos fazer mais dois e meio. Mesmo treino. Só que agora tem que manter mais a meia guarda. Vamos fazer isso, saiu da meia guarda e parou. Só meia guarda. Meia guarda, tipo, forçando o joelho. Certo? Gosto? Vamos lá. 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 Música Música